Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Bruna Carvalho, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal E hoje vim mostrar a vocês como eu faço meu chantilly super econômico Vamos lá! Vou precisar aqui de meio litro de chantilly bem gelado, gente Eu deixei meia horinha, já estava na geladeira por mais de 12 horas, tá bom? É bom cumprir todas as regrinhas que estão lá na embalagem E aí, antes de eu bater, eu deixei 30 minutinhos no congelador e está bem gelado Vou colocar aqui no meu baldo a minha batedeira E agora a gente vai precisar do pulo do gato Vou ensinar meu segredo para vocês, tá bom? A gente vai precisar de uma colher assim, uma colher de chá, né? Uma colher de chá de emulsificante Porque o emulsificante, ele vai trazer estabilidade Se aí onde você mora é quente, assim como é aqui onde eu moro O emulsificante vai ser primordial Lembrando que eu vou deixar a receita aqui embaixo também na descrição Para meio litro de chantilly vamos precisar de 30 gramas de leite ninho Pode usar outra marca, Bruna? Pode usar outra marca Mas que seja uma marca com sabor agradável, tá bom? Porque vai contar muito no sabor do seu chantilly Aqui tem 30 gramas Eu vou botar na minha batedeira agora E vou mostrando para vocês Esse é o famoso ponto do buraco É quando a gente tira o nosso globo E ele arranca e fica assim um buraco no meio Daria para ficar um pouquinho mais duro Mas como meu chantilly vai ser branco Para mim aqui está no ponto excelente Vou pegar uma espátula para mostrar o ponto para vocês Esse ponto aqui está ideal para a gente colorir Cores não tão fortes Se você for, quiser fazer um preto Você tem que deixar um pouquinho mais duro Mas não pode também bater demais, gente Porque o chantilly dá o ponto E depois perde o ponto Então tem que sempre estar de olho ali Observando Não pode deixar bater demais, tá? Vou agora hidratar meu chantilly Vou colocar leite condensado Eu coloco assim uma quantidade E vou mexer E a posição de mexer também é muito importante, gente Nunca mexendo assim E sempre assim Amassando o chantilly, tá? Aquela quantidade que eu coloquei Foi suficiente para hidratar E ficar no ponto que eu quero É um ponto que vocês percebem Que está bem, ó E se caso acontecer de ficar essas bolinhas Essas bolinhas aqui no seu bolo Tem muita dica aí nos meus vídeos de bolo De como driblar essas bolinhas E essas bolinhas chatas que aparecem, tá? Ó Super duro E super hidratado, tá, gente? Duro no ponto correto E hidratado Lisinho Como vocês podem ver Vou espatular o bolo É... Já se inscreve no meu canal Ativa o sininho Aqui tem muita decoração de bolo E receitinha fácil para vocês, tá bom? E o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Um beijo e até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!